Bom, tem uma segunda pergunta que é muito comum quando as pessoas começam a usar os olhos, quais olhos eu escolho pra começar? Eu acho que eu já falei em algum vídeo, se não falei ainda vai aparecer, eu falando sobre a importância de você ter um consultor ali ajudando você a descobrir quais são os olhos que vão fazer a sua rotina, a sua diferença nesse movimento pra quem nunca usou olhos, né? Mas também você pode olhar aí no meu Instagram e achar que o lavanda é o óleo que você precisa, você pode achar que o ID Orange, o Melaleuca, ou o Breu Branco, ou sei lá, o Frankincense você olhou e você se identificou com os olhos. Dani, eu posso começar com esses olhos? Se você acha que eu sou a pessoa certa pra te ajudar, auxiliar e te conduzir nesse momento, eu vou sentar com você um minutinho sentar não, vou entrar na internet ou pelo celular, a gente vai bater um papo ali, eu vou entender e eu vou te dizer olha, eu acho que sim, no seu caso, eu acho que a lavanda vai ser bom ou no seu caso, eu acho que o ID Orange vai ser bom então, de qualquer que seja a forma, a importância ali de você ter alguém sempre ao teu lado é importante, é mas se for assim, não, eu quero comprar, não quero falar com ninguém, não gosto de falar com gente eu vi lá os negócios da Dani, mas eu não quero falar com ninguém ok, então começa pelo básico, que é ter um lavanda, ter um peppermint, ter um brief, ter um on guard, um frankincense né, acho que esse é um básico, um pra imunidade, um que vai trabalhar lá os processos de imunidade um que vai trabalhar processos respiratórios, o outro que vai ajudar nos exercícios, no ânimo o lavanda que vai acalmar, que vai deixar você mais tranquilo o melaleuca que vai ajudar você a sentir menos, que é um grande fungicida mas também vai trabalhar ali que você não receba as emoções de uma forma tão traumática e eu acho que assim, no mínimo seis olhos são importantes para você começar o seu dia a dia com os olhos essenciais Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.